A gente tá atrasado pra escola. Ah, o que que tem? Stefan, é a escola, lembra? Aquela coisinha que a gente sempre esquece. Ai! Escola, é? Não tô nem aí pra escola. Stefan! Stefan! Tá, cinco minutos. Só cinco minutos. Só isso? Bom dia, Damon. Eu disse pra você ir embora. Qual é o seu problema? Tá usando a roupa dela como se fosse funcionar. Acha que eu sou a Katherine? Por que acha isso? A Katherine tá na tumba. Não tá? O que tá acontecendo? Eu não sei. Me diz você. Katherine tá na tumba ou não? O que você tá fazendo? Você me enganou. Stefan tá me machucando. Banda com isso, Katherine. Parar o quê? Tá tão fácil ser você. O que ela tá fazendo aqui? Quando a gente matou a Elijah, a compulsão se desfez e a Megera saiu da tumba. Como é possível? Ele é um original, tem muitos poderes especiais. Eu não quero você aqui. Tira ela daqui! Você precisa de mim, Helena. Todos precisam. Até parece. Todos queremos a mesma coisa. Klaus morto. E vocês ficam aí, correndo em círculos como galinhas decapitadas. Eu não preciso da sua ajuda. E eu não quero. Não? E é muita burrice da sua parte. Você sabe onde o Klaus está? Quando ele chegar, alguém sabe como ele é? Se sabe de alguma coisa, fala ou cai fora. Tá bom. Eu vou ao grill almoçar. Talvez a tia Diana me acompanhe.